Muito obrigado. Muito bem, bom dia pra você que acompanha o Via Certa Natal. Nós já estamos em outro ponto aqui em frente à Assembleia Legislativa do Estado pra trazer informações sobre um protesto dos motoristas por aplicativo contra a PL 12 2024. Gilvan, o que é que traz essa PL? Por que vocês não estão concordando? Por que, qual é o motivo aqui dessa reunião de vocês hoje? Bom dia, Vitor. Essa PL aqui, certo? Nós estamos aqui hoje, nós não somos contra a regulamentação, somos a favor. Porém, a construção dessa PLP 12 2024 tende a precarizar ainda mais o trabalho do motorista aplicativo. Se você que é usuário, reclama quando o motorista demora chegar, quando o motorista cancela a corrida e quando não tiver mais motorista pra atender você, vai ficar o quê? Vai ficar pior ainda. Então, o que nós estamos fazendo aqui, isso é uma manifestação pacífica, simultânea em todo o nosso país. Onde hoje à tarde, vai haver uma sessão na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, né? Pra debater justamente isso aqui. O que a gente quer é que seja derrubado esse regime de urgência. Porque aqui só tem o quê? Só tem taxação aos trabalhadores. Imposto de 27,5%, que 7,5% vai ser cobrado do trabalhador e 7,20% das empresas. Que isso vai refletir nas costas do trabalhador. Isso aqui não é uma manifestação individual. É uma manifestação nacional de montanhas de aplicativos, lideranças, né? Com apoio de associações, de cooperativas e do trabalhador que está aqui lutando pra ter o direito a continuar com o seu trabalho. Porque essa PLP, do jeito que está construída aqui, ela tende a precarizar ainda mais o nosso serviço. Isso aqui é uma CLT disfarçada, onde vai acabar com o nosso trabalho. Fora a PLP 12, barra 2024. Nós não queremos. Ninguém aqui está querendo. Então hoje, em todo o nosso país, a categoria dos trabalhadores por aplicativo de carro e de motos estão juntos contra essa PLP 12, barra 2024, que não nos representa. Que os sindicatos que lá colocaram, que são da base do governo, pra lutar por isso aqui, pra construir isso aqui, não deixou que outras instituições participassem. E aqui está a PLP 536, que era sim. Essa sim representa os trabalhadores. Fora ouvida pelos trabalhadores. Por quê? Porque ela aqui tem 14 páginas, onde obriga o governo federal e as plataformas a benefício com a categoria. E aqui só são 4 páginas, onde só nos taxam impostos. Gilvan, aqui inclusive, o QTH pode mostrar aí, muitas pessoas aqui. E os motoristas por aplicativo, os MotoUber estão presentes aqui, né? Os MotoUber também presentes aqui. MotoUber, moto entregador, motorista de aplicativo, certo? Esse ato aqui vai ser até meio dia e meia. Vai ser até meio dia e meia. E é isso que nós estamos querendo. Derrubar esse regime de urgência. E que essa PLP venha tramitar no Congresso, que sejam ouvindo os trabalhadores, que hajam audiência pública ouvindo os trabalhadores. E não, dessa forma clandestina que fizeram, entre quatro paredes. Os sindicatos não vão vender os trabalhadores para o governo nem para as plataformas. Porque eles estão juntos, contra os trabalhadores. Muito bem, agradecendo aqui ao Gilvan, ao vivo, na frente da Assembleia Legislativa do Estado. Muitas pessoas aqui, é um grande movimento que está sendo realizado em todo o país. E aqui, no Rio Grande do Norte, na frente da Assembleia Legislativa, não é diferente. Eles estão aí questionando essa PL, 12 barra 2024, onde eles estão aí questionando aí os seus direitos. O Águia, com as informações, as imagens de Nilcinho QTH para o Via Certa. Mostra aí, mostra aí, olha. O movimento. Obrigado. 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 O que é isso?